Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Prototipo, eu sou o David Arte. Nessa aula eu vou falar sobre o responsivo desse site. Nós tiramos o site do Airframe e colocamos realmente para ser produzido, né? A gente não chegou a programar esse site, mas estaria pronto, a gente poderia colocar aqui como DevMode. Pronto para o desenvolvedor trabalhar, beleza? Só que a gente terminou a parte do desktop, claro que tem alguns ajustes aqui de organização que a gente vai falar depois, né? Do arquivo em si, mas o layout está na correria, precisa entregar, a gente conseguiria entregar, beleza? Só que a gente precisa pensar no responsivo. Hoje em dia não tem como não pensar no responsivo, não tem. O site precisa ser responsivo, não tem como. Qualquer layout precisa ser responsivo. E aí, é dever do design prever essa responsividade do layout. Então você vai lidar com isso. Existem alguns plugins que você pode procurar aqui no Figma. Se você digitar responsivo, vai aparecer alguns plugins para você. Aí você pode testar, conferir, tem alguns plugins de breakpoints, né? São os pontos de quebra. Mas, sinceramente, nenhum vai te entregar 100% do trabalho. Você vai ter que fazer uma parte, tá bom? Então, é bom ter ciência disso. Uma parte, alguma questão mais detalhada, trabalhosa, você vai fazer. Então, algumas horas você vai desprender para fazer o responsivo, beleza? Por mais legal que seja o plugin, ainda vai ter alguma coisa. Por mais alto o layout que você tenha aplicado aqui no seu site, ainda vai ter alguma coisa, tá bom? Então, beleza. Como que eu penso o responsivo? Primeiro, você tem que pensar que o responsivo é uma diminuição das colunas. Então, se você começou a fazer um layout no tradicional com 12 colunas, como nós fizemos aqui, nós trabalhamos com 12 colunas. E perceba que essas 12 colunas, elas têm um tamanho, nesse caso, de 72, né? Tem um tamanho de 72. Deixa eu tirar aqui essa parte de stretch. Aí ele vem para o center, né? Então, o grid está alinhado de forma centralizada. E a gente tem 72 de largura, 24 de gutter. Porque eu utilizei aquela proporção de 8 PT, tá bom? De 8 pontos. Então, por isso que ele está assim. Mas existem grids que têm tamanhos diferentes. Se eu, por exemplo, baixei esse grid aqui no Figma mesmo, que ele utiliza um tamanho um pouquinho menor, olha. Ele utiliza o tamanho de 70. Não, de 20 de gutter, né? E vamos ver qual que é o tamanho. Olha, ele nem deu o tamanho ali. Aí ele colocou a margem de 70. Então, deixa eu ver qual que é o tamanho da coluna. Olha, 90. O tamanho da coluna ele colocou como 90. Ou próximo disso. Então, existem algumas diferenças entre grids que você pode encontrar aí. Independente da metodologia que você utilizar. Proporção de 3, proporção de 8 PT, de 8 pontos. Não interessa. Sempre o responsivo vai ser uma diminuição de colunas. Então, deixa eu tirar esse wireframe e colocar aqui. Voltar para o layout final. Vamos pensar sempre que, se no desktop eu tenho 12 colunas, no tablet, por exemplo, eu vou ter 10. Consegue enxergar aí? Deixa eu até melhorar as cores dessas colunas. No tablet, eu vou ter 10. No tablet menor, eu vou ter 8. E no celular, no celular, eu vou ter 4. É assim que funciona. Olha só, aqui, eu diminuindo, ele já me dá a medida. Veja que tem o tamanho de 354. Se eu aumentar, veja que tem um tamanho de 639. Se eu aumentar para 10, tamanho de 900 e pouquinho. Ou seja, ele já está me dando as resoluções aqui. Por quê? A resolução do mobile é 360 que a gente vai trabalhar. Tirando ali as margens, vai ficar uns 340, mais ou menos. Uns 350 para a gente trabalhar em área útil. Se a gente pegar o tablet, ele vai ter um tamanho ali de 768, por exemplo. E aí, a gente tira uma margem ali e tal, pensando em um tamanho um pouco menor para se adaptar a mais dimensões. Ele pode ficar nessa média de 700, de 600 e pouquinho. E se a gente pega um tablet maior, aí ele pode ter uma resolução ali mais perto do 1000. Então, de 900 e pouquinho, 960. Veja que ao diminuir as colunas, ele já vai me dando o responsivo. Tá bom? Quando a gente fala de responsividade, pensamos basicamente em 3 resoluções. E, no mínimo, 2. Então, quais são as 3 resoluções? Desktop, Tablet e Celular, Mobile. Quais são os mínimos? Desktop e Mobile. Por quê? Desktop vai funcionar para o desktop, né? PC, notebook. E também funciona até para a televisão. Por mais que a televisão seja muito maior, ainda funciona bem, relativamente bem. E a gente sabe que o acesso de sites através de TV é diferente, né? Então, as pessoas utilizam menos. A resolução de Mobile, ela vai funcionar bem para celulares e até para os celulares um pouquinho maiores. Quase beirando ali os tablets, né? Dependendo do site, a resolução de Mobile vai servir também para o tablet. E aí, você tem, no mínimo, essas duas resoluções. Desktop e Celular. Qual que é o mais tradicional? T3. 3 a 4, pelo menos. Então, a gente teria essas quatro que eu mostrei para você aqui. A gente teria 12 colunas. Desktop. 10 colunas. Um tablet um pouquinho maior. O iPad. O iPad Pro, né? 8 colunas. Um iPad Android menorzinho. Um tablet menorzinho. 4 colunas. Celular. Aí, você pergunta, e esse gutter aqui, né? Esse vão, né? Entre 4 e 8. Que ficaram 6 colunas. Aí, a gente não trabalha muito, sinceramente, né? É basicamente a resolução do Mobile mesmo. Então, a resolução do Mobile acaba se adaptando para essa que seria de 500 e pouquinho. Beleza? Como que você faz, então, esse tipo de adaptação? Basicamente, é reduzir as colunas, como eu mostrei aqui para você. Tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui de um site que eu fiz, que eu fiz para a Rocketseat, que é o site do Assemble. Inclusive, um beijo para a Jaque, que é ela que me indicou. Um abraço aí para o Jonas, que trabalhou comigo nesse layout aqui, né? Lá que ele trabalha na Rocketseat. E como que foi esse layout? Eu segui o padrão que eles atuam, né? Que eles também seguem o mesmo padrão que eu. No caso das colunas aqui, eles utilizam um pouquinho maior o gutter. No exemplo do portfólio, eu utilizei 24 de gutter. Aqui eles utilizam 32. Então, eles utilizam uma área um pouquinho maior. Tá bom? E aí, a gente fez esse layout, além de peixe. Beleza? Eles já tem tudo componentizado lá, né? Então, tem muita coisa pronta. O que eu precisei fazer depois? Adaptar o responsivo. Do mobile. Veja que no mobile, a gente tem quatro colunas. Deixa eu ampliar aqui para você ver. Olha lá. Quatro colunas. Tá vendo? E eu passei somente isso para eles. Somente isso, entre aspas, né? Que deu um trabalho pra caramba. Então, adaptei para o mobile. Veja que na teoria, são quatro colunas, né? Mas, na prática, essas quatro colunas são uma só. Porque o layout, como um todo, ele é uma coluna só. Pode ver. É só uma coluna. Aí, você fala, David, por que você deixa quatro, então? Para seguir a proporção que a gente já utilizou no desktop, para continuar com a mesma coerência e padronização do layout. E também, porque se precisar, se for necessário, a gente tem uma margem para trabalhar com mais colunas. Normalmente, a gente não tem tanta margem. Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui se nesse layout tem. Por exemplo, aqui nesse layout tem. Veja. Aqui, a gente dividiu essa informação em duas colunas, essa informação de baixo. Percebe? Com isso, eu tenho mais flexibilidade. Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar mais com alguns elementos que eu acho necessário dividir. Quando você tem essas quatro colunas, que, na verdade, elas meio que formam somente uma. A gente tem que dividir isso. Então, elas são mais ou menos uma. Aí, a gente subdivide e elas derivam do grid, do desktop, quando necessário. A gente subdivide quando necessário. Por exemplo, a gente que baixou, eu baixei esse template aqui no Figma. O rapaz, ele trabalha só com uma coluna, está vendo? Ele nem divide nada. O grid dele é só uma linha. Só tem as margens aqui e pronto, acabou. Eu prefiro trabalhar dessa maneira. Quatro colunas menorzinhas, que no total formam uma. Tá bom? Então, é isso. E aí, eu entreguei para eles esse layout. Eu vou mostrar o layout para vocês na prática. Que é isso, olha só. Está vendo? Eu entreguei o layout para eles. E foi isso. Se eu vier aqui, no responsivo, olha só como ficou. Eu nem passei essa resolução para eles, tá? Mas, como ele já tem muitas coisas prontas, olha só. Só adaptou. Essa resolução que você está vendo é de um iPad Pro. Então, perceba que o principal trabalho que nós temos no responsivo é justamente no celular. É o tamanho 360. Porque o tamanho de tablet, basicamente, e os tablets maiores como esse que tem de 1024, a gente meio que dá uma apertadinha em algumas coisas, diminui em algumas outras. Dependendo do layout expande, mas é um trabalho mais fácil de lidar. É uma adaptação mais fácil. E também as pessoas utilizam menos essa resolução. Se você acessar esse site, o StatCounter, ele mostra as resoluções mais utilizadas pelas pessoas no país, no mundo. E veja que as resoluções mais utilizadas são as de desktop e depois de celular. Aí você pergunta, David, essa é 390 e essa é 393, é celular. Então, você cria para 360 e vai servir para 390, 393. Você cria para a resolução de 1.366 e ela vai servir para 1.920, vai servir para 1.500, vai servir para uma resolução um pouco maior, um pouquinho menor. Então, por isso que eu falo, quando você está fazendo um responsivo, a principal resolução que você precisa se preocupar para esse responsivo é a versão mobile. Tá bom? Essa é a principal resolução. A outra não quer dizer que seja menos importante, ou melhor, não quer dizer que seja não importante, mas ela é um pouquinho menos, justamente pela falta de uso das pessoas. As pessoas vão ficar mais irritadas se o seu site funcionar menos no celular do que se funcionar menos no tablet. Tá bom? Bom, então como que a gente lida com essas questões de colunas? A primeira questão, que é a principal, que é a do celular, você pode vir aqui no Figma e encontrar uma resolução aqui para trabalhar a versão mobile. Ele te dá várias resoluções, aqui ó, 375, 360. Aí você, dependendo de onde está a empresa que você estiver, enfim, pode ser de uma maneira diferente. O que eu utilizo por padrão? 360. Tá bom? Que é essa Android aqui. Como eu falei, essa 360, ela vai funcionar bem até 400, 500, até 700. Então, a gente só cria a de 360 e funciona para 700. É o que eu fiz aqui no Assemble. Foi assim que eu fiz. Veja que o tamanho aqui está 360. Aí a altura, né? A largura está 360 e a altura aí, só Deus sabe, né? A altura do arquivo. O comprimento. Então, o que que você faz? Você pega esse frame e deixa com 360, por exemplo. Deixa eu deixar aqui, 360. Veja que ele diminuiu para 4 colunas já. Aqui, ele ainda está com 72, né? Mas se eu colocar 4 colunas... Deixa eu colocar aqui, na verdade, 72 e 4 colunas. Veja que continuou a mesma coisa. E aí, você começa a trabalhar no seu mobile. Basicamente é isso. O que a gente precisa se atentar? Adicionar uma margem. Eu sempre adiciono uma margem. Eu normalmente adiciono uma margem de 20 pixels para dar esse espacinho, para não ficar colado o layout. Tá bom? Você pode deixar essa margem maior? Maior eu acho difícil. Menor? Pode. Então, talvez 8. Talvez 16. Pode ser. O que nós temos em questão de grid são padrões, convenções que a gente vem utilizando e vem dando certo. E que grandes empresas, alguns softwares, tipo Bootstrap, acabam utilizando e a gente segue. Mas não existe uma regra fincada em pedra que impeça de você utilizar uma margem menor. Dependendo do layout, dependendo do designer que está trabalhando, o grid muda. Então, pode ser uma margem menor, maior, enfim. Eu trabalho mais ou menos com 20. E aí, se você quiser, você pode fazer dessa maneira, né? Ou se você quiser até fazer como eu fiz no outro layout lá, você exibe apenas uma coluna de 2. Então, aqui, por exemplo, vou melhorar essa cor aqui. Vou deixar 100%. É que ela não vai aparecer, né? Deixa eu deixar a cor da coluna menor. Aí, agora sim. Deixa eu tirar o gutter, né? Aí. Percebe? Tem gente, inclusive, que só utiliza esse tipo de grid que eu fiz agora. Coloca duas colunas, 20 de margem e taca pau no site. Também é uma outra forma de se trabalhar. É que também não está errada. Tá bom? Tem pessoas que utilizam apenas isso. Aí, vai de cada um. Realmente, vai de cada um. Eu prefiro trabalhar mais ou menos dessa forma que eu te mostrei. Só para ratificar, olha só. Se eu dou 20 de margem, fica exatamente batendo na linha verde. Tá bom? Se eu dou 20 de margem no grid vermelho. Então, a partir disso, você começa a fazer o quê? Adaptar os elementos. Então, você vai literalmente, literalmente, você vai diminuir. Você vai diminuir os elementos. até eles encaixarem dentro desse grid. E aí, você vai trabalhando. Então, esse tamanho aqui de texto, 22. Você acha que está bom? Acho que está bom. Então, por exemplo, você deixa 24. Você pode até deixar maior, 32. Então, você vai definir os tamanhos da tipografia. Por isso que é importante você ter definido já alguns tamanhos e, principalmente, a proporção que você vai utilizar. Se é 8px, se é 8pt, se não é, se é, sei lá, proporção de 30. Então, 15, 30, 60. Você vai trabalhando conforme a proporção que você determinou. Nesse caso aqui, hero. deixa eu ampliar. Aí, eu teria que ajustar. Ver onde está essa parte do título. Vamos ver. Eu teria que ir ajustando o layout. Esse tamanho de texto aqui está grande? Está pequeno? Posso deixar maior? Posso deixar menor? Beleza. Definir a primeira parte, eu vou para a segunda. Como que vai ser essa segunda? Deixa eu tirá-la aqui. Por exemplo, a segunda parte, se for essa, vai ter que ser uma coluna só. No caso aqui, o auto layout já me ajudou. Está vendo? Ele já me ajudou a completar. Então, eu não preciso nem mudar nada aqui. O que eu vou precisar é ajustar esse conteúdo. Então, vamos ver aqui como que eu ajusto esse conteúdo. vou colocar para cá. tem que ir só aí e ajustando de acordo com o espaço que eu tenho para trabalhar. E aí, você ajusta, vai ajustando o seu layout. Basicamente, é assim. Você vai vendo os espaçamentos, vai definindo alguns padrões e vai criando tudo em uma coluna. Você, que está fazendo o curso, você tem acesso a esse layout. Então, eu vou deixar para você fazer o responsivo desse layout. Eu já fiz ele diretamente no Elementor, que ficou dessa maneira aqui. tem alguns ajustes para fazer, é verdade, porque o Elementor é um pouquinho complicado, mas só para você ter uma ideia de como ficou. agora, eu quero que você pegue esse layout e faça por você mesmo. Transforme aquele layout na versão responsiva. Tá bom? Faça isso nessa versão mobile. Então, na próxima aula, a gente continua vendo o responsivo também do tablet. a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ele é um pouco mais fácil de pensar, de planejar, de fazer, mas tem que falar também. Beleza? Então, fica o desafio para você. Pega esse layout e faz o mobile, conforme eu passei aqui nessa aula. Beleza? Qualquer dúvida, manda ela para mim lá no grupo do WhatsApp, para que a gente possa conversar, interagir. Eu vou deixar o link para você aqui na área de membros e a gente se vê na próxima aula. Vou indo nesta, estudar e galuxo. Galuxo, um forte abraço, até mais, valeu, fui! Tchau!